Comadre, sua linda! Hoje, nessa quarta-feira, estamos indo no médico, isso mesmo! Joaninha devia vir no médico! Não, comadre, esse médico que eu tô indo em questão agora é o seguinte, sabe aquela história que eu tive que voltar pra Islândia urgente, assim, que ficou entre o dito e não dito aqui nesse canal? Pois é, comadre, hoje chegou o dia do dito! Euzinha, estou indo até o médico agora, né? Aqui é hospital público, tá, comadre? A gente paga uma porcentagenzinha cada vez que visita, mas é público, tá? E como funciona a saúde aqui da Islândia? Funciona da seguinte forma, todo mês eles descontam uma quantia do pagamento do meu marido ou, porque no caso ele paga pra família, né? Ou, como fala, a gente tem que pagar o táxi, né? No meu caso, além disso, eu pago o táxi também, porque tem uma empresa. Então, foca aqui comigo! Saí da Islândia, quando eu fui na visita com a doutora Odalis, ela pediu pra mim pra que eu fizesse uma ressonância magnética nos meus seios, porque ela viu algo estranho nos meus seios, comadre. Então, aí eu disse, não vou fazer no Brasil, vou fazer assim que eu chegar na Islândia, vejo o que está acontecendo lá e quando... E porque lá, se algo tiver acontecido, se algo tiver errado, a gente trata na Islândia, melhor, porque no Brasil não tem plano de saúde. Aqui a gente tem esse plano de saúde, que é no Hospital Público, certo? Tô chegando aqui, deixa eu estacionar e bora comigo no médico e não sai daqui, não. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para a minha gente. Com uma passão, com uma passão tão forte. Ai, 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 agora sigo cantando e sigo gozando, eu sigo cantando e sigo gozando. E aí, ai, 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 ai. E quase que eu esqueci de contar pra ver o que aconteceu. O seguinte, a doutora me examinou, não viu nada de estranho. Daí ela falou pra mim o seguinte, que mesmo assim ela vai fazer um... Pediu pra ir lá na clínica, onde que atende, que faz exames de câncer, essas coisas assim, pra eu fazer uma ressonância, não, pra eu fazer a ultrassom e depois da ultrassom fazer outros exames lá. E caso eles vejam algo suspeito, aí sim que eu farei a ressonância magnética, mas por enquanto não. E você vai ficar aí com seus dedinhos cruzados, montando energias positivas, para que logo, logo eu faça esse exame e vou deixar você informada de tudo, certo? Mas do resto, como a dela apalpou, viu se tinha dores, coisa assim, ela não viu nada de estranho não. Mas vamos fazer o exame. Cheguei em casa, agora vamos lá ver como as suas... Ai, passei no buraco, sua calma, comadre. Você me desconcentra. Ai, comadre. E deixa eu te contar uma coisa, não sai daí não, menina. Eu passei tanto perfume, tanto perfume, quando eu tirei a blusa, porque ela precisava de me examinar, menina, a mulher não parava de espirrar, ela não parava de espirrar. Eu falei, ai meu pai do céu, o que eu fui fazer? Ai eu pedi a ela desculpa, claro, né. Ai, sempre eu exagero na dose, quando eu vou no médico, mano. Que eu gosto de estar sempre cheirosinha. E sei, Joaninha, como que você fez o exame da doutora? Seguinte, comadre, olha aqui, ó. Não vou mostrar que tem meu nome, tem todo o endereço aqui. Seguinte, a doutora fez um pedido em português. O que que eu fiz? Copiei e joguei no Google, tradutor pra islandês. Colei lá, traduziu. Daí eu li, vi as palavras que estavam mais ou menos erradas. Consertei e mostrei pra ela o meu pedido de exame, assim, com islandês. Viu, comadre? Nessa vida tudo é CTRL-C e CTRL-V. Agora, vamos pra casa, mulher. Você acredita? Foi eu tirar a roupa e a médica começou a espirrar. Menina, como eu pago esse mico desse jeito, gratuito, assim, mulher. Ô, comadre, que coisa, que coisa. Agora, antes de eu te mostrar como eu estou já mais enxutinha, deixa eu te mostrar umas coisinhas que eu comprei que vale a pena compartilhar, tá? Fica aí, não sai não, curte esse vídeo e me segue no Instagram, tá, comadre? Porque eu vou dar uma dica assim, ó, poderosa. O vidro é vidro de coco, mas o que tá aqui você vai conseguir aí na sua casa fazer toda a diferença. Menina, eu, quando o Diego, ele fez o banheiro, a ideia dele era fazer um banheiro tropical, cheio de, cheio daquilo, e aí eu tava em busca de frutas, coisas que pudesse lembrar, é, frutas, é. Frutas, por exemplo, de pedra, que eu queria. Até, então, passeando no aeroporto, eu vi sabonetes, mulher. Olha esse sabonete aqui, olha, é uma manga isso aqui. Ai, não tá vendo direito. Tá vendo assim. Olha essa manga, que coisa mais fofa, comadre. Uma manga mais maravilhosa. Pois é, agora, fiel, como essa mexerica aqui, ó, não tem como, não tem como. Até os gominhos, assim, sabe aqueles fiapinhos que tem entre um gome e outro? Tá, assim, muito fidelíssimo aí, sim. O mamão, tem cheirinho de mamão maravilhoso. Melancia, olha a melancia, que incrível. Uva, olha esse cachinho de uva aqui, que é mais fofo. Menina, daí eu coloquei nessa cestinha aqui, todas essas frutas. Olha esse morango, que graça. Daí eu coloquei todas essas frutas na cestinha e deixei no banheiro decorando, que ficou uma graça. Aí sim eu trouxe a brasilidade que o arquiteto tinha falado comigo. O que você achou? Incrível, não, comadre. Agora, uma coisa que tem feito totalmente a diferença no meu tratamento do cabelo, na pele, tudo mais. Eu coloco gotinhas em todos os meus tratamentos para o cabelo. Claro que eu estou tendo o apoio da Rosana. Você sabe que ela mandou várias, uma malas, malas inteiras de produtos para cuidar do meu cabelo. E eu estou usando cada dia mais. Eu tenho gostado muito da naturalidade. Agora, esse óleo aqui é óleo de copaíba. E eu tenho passado ele nas minhas pernas, no meu corpo, a da massagem. Coloco no difusor algumas gotinhas também. Agora, no meu corpo, nas minhas pernas, comadre. Ai, que maravilha, mulher. Maravilha que está sendo isso para clarear minhas manchas. E a pergunta, antes de eu te dar toda a minha receita, é o seguinte. Você conhece esse óleo de copaíba? Você já usou? Hã? Me conta que eu vou ler seu comentário que eu quero saber se você conhece. Aí, caso você queira, eu posso, depois de falar, de dar as dicas de como eu estou usando óleo de copaíba e ter feito toda a diferença. E do mais, comadre, olha. Todo esse corpinho aqui está sendo assim, ó. Dieta, as caminhadinhas, as corridinhas, os treinozinhos. E também com pontapé que eu tive lá no Espírito Santo antes de vir para cá. Lá na clínica que tive que aplicou as enzimas. Mas, enfim, eu estou toda vitaminada, toda maravilhosa. Estou maravilhosa sim, comadre. Para poder, assim, ó, bombar na minha vida aqui para você. E do resto, não esquece de me acompanhar no Instagram, porque lá eu estou lá praticamente ao vivo. Enfim, aqui você já sabe, a gente tem vídeo todos os dias, de segunda a segunda, feito com amor e carinho para você agora. Eu vou ler o comentário agora mesmo para saber se você conhece o óleo de copaíba da forma que você usa. Me conta, que depois eu vou contar das minhas formas. Como eu não conhecia esse óleo, menina, que está salvando as minhas pernas, né? Agora vai. Manda elogios para mim, que eu estou carente. Ah, obrigada pela compreensão desse dia eu dei aquela surtada. Muito obrigada, tá? Te vejo na próxima. É vídeo aqui todos os dias. Tchau. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para a minha gente com uma paixão, com uma paixão tão forte. Ai, 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 ai. Agora sigo cantando e sigo gozando. Eu sigo cantando e sigo gozando. Eu sigo cantando e sigo gozando.